A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 19 de setembro de 1959. Nikita Khrushchev é impedido de visitar a Disney. Num dos momentos mais surreais da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev explodiu em fúria quando tomou conhecimento de que sua entrada na Disneylândia estava barrada. O incidente marcou o clímax da jornada de Khrushchev em Los Angeles. Khrushchev chegou aos Estados Unidos em 15 de setembro de 1959 para uma extensa visita e uma reunião de cúpula com o presidente Dwight Eisenhower. O líder soviético manifestou o desejo de conhecer Hollywood e uma visita foi agendada. Em 19 de setembro, Khrushchev e sua mulher desembarcaram em Los Angeles. O dia começou bastante prazeroso com o giro pelos estúdios da 20th Century Fox Studios. O primeiro ministro da União Soviética foi levado à cabine de som que gravava a trilha sonora do filme Can Can, de autoria de Cole Porter. Ao saberem de sua presença, Khrushchev foi cercado imediatamente pelo elenco do filme em que se destacavam nomes como Shirley MacLaine, Juliette Prowse, Maurice Chevalier e Louis Jourdan. MacLaine saudou Khrushchev num russo macarrônico. Em seguida, ao som da música do filme, tentou levá-lo para uma dança improvisada. Khrushchev jovialmente pediu desculpas e não encarou o convite. No entanto, os artistas do elenco resolveram mostrar a um espectador extasiado o número musical do filme. Frank Sinatra, que era o protagonista da película, foi chamado para servir como um não oficial mestre de cerimônias da visita. Mais tarde, ele almoçou com o casal Khrushchev, que se mostrou obviamente embevecido, segundo os colunistas sociais. Numa entrevista posterior, foi perguntado a Khrushchev o que ele achara do filme Can Can. No jornal do dia seguinte, foi publicada sua lacônica e, ao mesmo tempo, reticência à resposta de duplo sentido em letras garrafais. A imprensa perguntou imediatamente a Shirley o que opinava e ela disse espontaneamente, Ora, ele estava chateado porque estávamos usando calcinhas. As coisas começaram a esquentar quando o presidente da Fox, Spiros Kouras, apresentou a Khrushchev o famoso Los Angeles Town Hall, um centro de debates públicos. Pouco demorou para que Kouras, um ardoroso anticomunista, irritasse Khrushchev ao se referir à célebre afirmação de que a União Soviética iria enterrar o capitalismo. Spiros Kouras declarou que Los Angeles não estava particularmente interessado em enterrar ninguém, mas aceitava o desafio proposto pelo premier. Khrushchev, cujo temperamento era sabidamente inflamado, explodiu. Cobrou que os comentários de Skouras faziam parte de uma campanha de provocações com o fim de importuná-lo durante sua visita ao país. O plano, sugeriu Khrushchev, era de alfinetá-lo, esfregar o poderio norte-americano em sua cara e deixá-lo um tanto abalado e com os joelhos dobrados. Dirigindo diretamente a Skouras, exclamou, A irritação de Khrushchev cresceu quando ele tomou conhecimento de que não lhe seria permitido visitar a Disneylândia. As autoridades do governo temiam que eventuais multidões pudessem pôr em risco a segurança pessoal do primeiro-ministro soviético. Khrushchev, ainda enfurecido pela discussão com o Skouras, explodiu. E digo, gostaria muito de visitar a Disneylândia, mas não podemos garantir sua segurança, dizem. Então o que eu devo fazer? Cometer suicídio? O que é isso? Há ali alguma epidemia de cólera ou algo mais? Ou estariam lá gangsters que tomaram conta do lugar e querem me matar? Khrushchev deixou Los Angeles na manhã seguinte. O líder soviético continuou sua viagem pela Califórnia sem qualquer incidente adicional e retornou ao Washington para sua reunião com Eisenhower. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br e barra apoio.